Oi, gente! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender a costurar, a costurar não, a bordar o focinho do seu amigurumi. Pode ser do cachorrinho, da gatinha, do ursinho, como que borda, tá bom? Vou mostrar o meu jeito, o jeito que eu bordo, tá? É... Nesse focinho aqui, eu usei o fio barroco, Maxcolor, número 4, num cinza, e pra bordar eu vou usar o charme, tá? É... A receita desse focinho aqui, se você quiser, tem lá no Instagram, eu postei lá uma fotinho com a receita do focinho, não esquece de seguir lá no Instagram. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, tá bom? Então, vamos lá. Eu uso uma agulha de tapeceiro pra bordar, ó, essa agulha é mais grossa aqui, tá vendo? Que tem um buraco maior. E como que eu faço? Bom, eu meço aqui, como que eu vou querer que fique o meu focinho? Maior, menor, o tamanho que você quiser. É... Seguindo o padrão sempre do focinho, tá? Não vai fazer uma base bem grande, às vezes um focinho bem pequenininho ou torto, enfim. Com a ajuda do alfinete, eu vou marcar, tá? Ó, esse aqui, nesse caso, eu vou deixar uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? E o meu focinho vai começar aqui mais pra cima. Então, uma, duas, três. Entre a quarta e a terceira carreira, coloquei um alfinete. Pulei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Entre o quinto e o sexto pontinho, coloquei outro alfinete, tá bom? Sempre você usa essa simetria aqui, ó, com o meio, com o centro da peça. Pra ela ficar simétrica. Ó, e agora aqui, bem no meinho, eu coloco mais um. Você tá vendo que ele formou um triângulo aqui, ó, só de alfinetes? Então, essa é a minha base pra eu começar o meu bordado. Cortei meu fio aqui, vamos colocar na agulha. E agora, pessoal, eu dou um nozinho aqui na ponta do fio. Pra segurar bem, ó. Vários nozinhos, pra ele não ter o perigo de soltar, de puxar, tá bom? Ó, e eu começo colocando o fio aqui, ó, em um dos alfinetes e puxando. Até ele travar. Ele vai travar ali, tá bom? Travando ali, eu já vou trazer pro outro alfinete aqui, ó. Barulheira no prédio, é isso mesmo, mas tudo bem. Vamos continuar o vídeo. Colocando aqui, puxo, saio aqui nesse próximo alfinete aqui, ó. Pode, você pode ir saindo e já vai tirando o alfinete, tá? Pra ele não atrapalhar você. Coloquei, voltei aqui. E aí, saio de novo no meu alfinete, tiro ele também. E venho pro ladinho aqui. Tá vendo? Marquei já o meu focinho aqui. Ficou marcadinho. Depois dessa parte aqui, que ele tá bem marcadinho, você vai começar o seu bordado. Ele demora um pouquinho, ó. Você vai um por um. Eu vou fazer um pouco aqui, depois eu adianto o processo, ó. Mas você vai fazendo um por um. Você vai trazendo e colocando aqui, ó. Não, gente, não grava o vídeo. Vive na correria. Quando resolve gravar, o vizinho resolve fazer barulho, ó. Mas tudo bem. Vamos lá, vida que segue. Ó, você vai trazendo e vai colocando aqui, ó. Vai puxando. Pra ali, pro buraquinho do centro. E vai fazendo isso por várias vezes. Ó, eu vou fazer um ladinho aqui pra vocês verem. Vocês vão fazendo por várias vezes, até pra encher todo o teu focinho. É um bordado mesmo. Por isso, tem que deixar um fio bem grande. Pra não correr o risco do fio acabar na metade do focinho. Então, você vai fazendo assim. Em todo ele. Eu vou adiantar aqui. E volto com essa parte pronta pra gente fazer o restante junto, tá bom? Então, gente, ó. Voltando com ele aqui, viu? Eu preenchi bem com fio em todo ele. E agora, a gente faz ao contrário, ó. Puxa o fio aqui pra esconder esse aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer essa parte do focinho. Mesma coisa, vai preencher com bastante fio aqui, até esconder essa sobra. Você puxa bem, põe pra cá. E vai fazendo assim, até esconder toda essa sobra aqui. O acabamento do teu nariz vai ficar bem bonitinho. Ó. Não vai aparecer nada ali, tá bom? Puxa. Não esquecendo que aqui ele tá vazio. Depois, quando a gente colocar a fibra, o enchimento, for colocar no bichinho, ele vai ficar bem certinho o desenho dele. Então, ó. Puxa. Prende o fiozinho ali da lateral, pra ele não ficar saindo. E você arruma teu focinho, até ele ficar com o acabamento desejado, esconder tudo, ficar um acabamento bonitinho no nariz, tá bom? E aí, depois, é a mesma coisa. Se você vai puxar daqui, ó, coloca o fio. Puxa ali no meinho. E você já faz o feitiço da boquinha aqui também, no bichinho. E aí, o nariz fica certinho. E a boquinha também. Fica o bordado, todo arrumadinho. E aí, você dá um nozinho ali por dentro, faz o acabamento ali da costura, corta o fio. Coloca a fibra e costura no amigurumi, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de bordado do focinho. É a mesma coisa, eu faço pros olhinhos, do mesmo jeito. E aqui, você vai preenchendo o tanto necessário, que você vê que o acabamento dele ficou bom. É, vou deixar um vídeo no... Um link no... Com a receita, tá no Instagram, tá, gente? Ó, me atrapalhei tudo aqui. A receita do focinho vai tá lá no Instagram. Então, você que não me segue, vai lá, segue lá no Instagram. Fica ligado, que eu sempre coloco receitinha lá, tá bom? O vídeo hoje mesmo é de como fazer esse bordadinho do focinho, que bastante gente manda mensagem pedindo pra saber como que eu faço, beleza? Então, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!